Hum, eles fizeram parte da nossa história, da nossa vida. A gente ama novelas, filmes, séries e durante várias décadas eles entraram em nossa casa. Confira nesse vídeo 20 grandes atores experientes que faleceram em 2021. Curte, comenta, compartilha. Bloco social com saudade começando. Oi gente, vamos começar essa viagem falando sobre 20 grandes atores que faleceram em 2021 com André Luiz Secato ou André Secato. Ele fez filmes como O País dos Tenentes, O Efeito Ilha, Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, Tapete Vermelho, entre outros grandes sucessos. Brilhou na TV Globo, em O Salvador da Pátria, Carandiru, A Série, Força, Tarefa e A Cura. Fez vários trabalhos e faleceu em 21 de julho de 2021, aos 61 anos de idade, recebendo homenagem de vários atores da TV Globo e, claro, de muitos fãs. Berta Zemel nasceu em São Paulo em 1934, fez teatro, brilhou no cinema e, claro, muita gente lembra dela em Malhação, Jogo de Amor, Renúncia, Gaivotas. Ela estreou no Grande Teatro Tupi em 1955. Muita história para contar na TV brasileira. Faleceu em 20 de fevereiro de 2021, vítima de broncopneumonia, aos 86 anos. Mas a história que ela deixou na TV brasileira é muito grande, cheia de talento, de brilho e de muito, mas muito sucesso. A nossa lista segue e a gente chega a Kaique Lund, um dos maiores comediantes humoristas dos últimos tempos da TV brasileira. Ele ganhou muitos prêmios, estreou no Zorra Total na TV Globo, brilhou como Clayton, depois foi para o Multishow, foi a Baby, participou de novela, Rock Story, fez muita coisa e deixou um legado enorme na internet. Bom, ele nos deixou aos 42 anos, em 3 de outubro de 2021, vítima do câncer. Mas o Kaique Luna fez e vai continuar fazendo muita gente sorrir. Talento tinha de sobra. Na lista a gente traz também Camila de Holanda Amado. O Camila Amado, carioca, professora de teatro, estreou na TV em 1958, no Teatro Moinho de Ouro. Fez o grande teatro Fupi, Rosa Rebelde, brilhou em vários canais na TV brasileira e aí nos deixou em 2021. Pouco tempo antes, em 2019, ela foi a Tia Kandoca, em Éramos 6. Era super amada e admirada por vários artistas. Nos deixou aos 82 anos, em 6 de junho de 2021, vítima de câncer. Mas com certeza fica para a eternidade. Edson Montenegro era um daqueles caras com um sorriso maravilhoso. E infelizmente é só mais uma das vítimas da Covid-19 entre os artistas brasileiros. Ele fez novela na Manchete, fez novela na Globo, fez novela no SBT, fez um filme Cidade de Deus, entre vários tantos trabalhos. Faleceu aos 63 anos em 21 de março de 2021, vítima da Covid-19. Doença que fez a gente chorar várias vezes em 2021 e vai nos deixar muita saudade. Mais um nome chega para a lista e, dessa vez, um nome que faz parte do teatro, do cinema, da televisão brasileira. Eva Vilma. Foi mocinha Ruth Raquel na primeira versão de Mulheres de Areia. Foi altiva em A Indomada, uma das maiores vilãs da história da TV brasileira. E por aí vai com muitas histórias para a gente contar e relembrar. Faleceu aos 87 anos em 15 de maio de 2021, vítima de câncer. Um dia, um dia em que o Brasil chorou de saudade dessa mulher que entrou em nossas casas várias vezes e fica para a eternidade da cultura brasileira. Chegamos a Gilberto Braga. Se não foi um ator, foi um criador de emoções. Ele, que fez novelas como Helena, Senhora, Dancindês, Água Viva, Brilhante, fez o Brasil parar com o Vale Tudo. Sucesso de 1988. Brilhou em O Dono do Mundo, Anos Rebeldes e muitas foram as histórias. Seu último trabalho na TV foi Babilônia, em 2015. Gilberto Braga partiu aos 75 anos em 26 de outubro de 2021, mas suas histórias, suas mulheres, seus homens vão ficar na memória dos brasileiros por muito tempo. Gilberto Braga criou vários personagens, entre eles, Luciano, e entregou ao ator Jairo Lourenço para vivê-lo em Vale Tudo, sucesso de 1988, quando ele brilhou ao lado de Antônio Faguzzi. Jairo não parou mais, fez força de um desejo, 99, O Dono do Mundo, 91, Pantanal, na TV Manchete, 1990, e brilhou em Malhação, no início dos anos 2000. Foram vários trabalhos. O ator também nos deixou, em 2021, em 30 de novembro, vítima de AVC, aos 60 anos de idade. Tem nessa história também João Acaiabe, um dos artistas mais queridos dentro e fora da TV, que foi também mais uma vítima da Covid-19 no país. Ele fez Sítio do Picapau Amarelo, Chiquititas, muitas histórias legais, como O Tronco do IP, Maçã do Amor, Uma Rosa com Amor, Segundo Sol. Seu último trabalho para a TV brasileira foi como Simval, em Se Eu Fechar os Olhos, Agora, da TV Globo. Ele partiu aos 76 anos de idade, em 31 de março de 2021, e também, para nossa tristeza, foi mais uma vítima da Covid-19. Dia 1º de outubro de 2021, a dramaturgia brasileira perdeu o ator, diretor, dublador Jorge Serrute, de 77 anos de idade. Ele fez Cama de Gato, fez muitos trabalhos na Record, no SBT, na Manchete e até na Globo. Seu último trabalho ainda está no ar, curtido por jovens. Pois é, ele fez Malhação e está brilhando em As Five, série da Globoplay, que muita gente considera um dos seus melhores trabalhos. Que pena, grande ator partiu. A lista segue e a gente chega a Luiz Gustavo Sanches Bianco. Pois é, ele não era brasileiro, era sueco, Luiz Gustavo. Tem muitos trabalhos que a gente pode falar nele, como o Vavado Sai de Baixo, o Jucapirama de O Salvador da Pátria e por aí vai. Ele foi o Mário Fofoca em Tititi em duas vezes. E aí, em 19 de setembro de 2021, ele resolveu deixar a gente na saudade. Partiu para o andar de cima, aos 87 anos, vítima de câncer. Mas tem nada não, Luiz Gustavo. A gente vai lembrar de você por muito tempo. Foram muitos personagens. Marina Miranda foi atriz, comediante. Muita gente lembra dela dos anos 70, 80, ao lado do Tião Macalé. Mas ela fez muita coisa na TV brasileira. Não fez só rir, fez a gente chorar também. Sua estreia foi em 1961, em Noites Cariocas, fez Dona Xepa, Dança Indês, A Festa É Nossa, Vereda Tropical, Tenda dos Milagres. Seu maior personagem, o mais querido, foi Conceição, na novela Mandala, sucesso de 1987. Ela partiu aos 90 anos de idade, em 20 de setembro de 2021. Essa moça aí, tão linda na foto, é Mila Moreira. Dizem que ela era irmã do Clodovil. Se era ou se não era, ela parecia ser irmã de todos nós. Pois é, estreou na TV brasileira em 1979, depois de brilhar como modelo. Fez Marrom Glacê, Plumas e Paitês, Tititi, Bambolê, Que Rei Sou Eu, A Indomada, Anjo Mal. Foram muitos, muitos trabalhos dessa mulher que diziam que era uma excelente pessoa dentro e fora da TV. Faleceu de um mau súbito aos 72 anos, em 6 de dezembro de 2021. Noemi Gerbelli ficou eternizada como a diretora da novela Carrossel. Lembra da diretora Olivia? Pois é, mas ela brilhou muito desde a década de 1970, quando fez Telecursos, Renúncia, Braço de Ferro, Fascinação do SBT, Sucesso dos Anos 1990. Na Globo fez Os Normais, Esperança, Vila Maluca, Diarista e muitos foram os trabalhos. Deus Salve o Rei foi seu último trabalho para a TV brasileira em 2018. E em 2021, dia 1º de dezembro, aos 68 anos, ela partia. Quem também partiu em 2021, e esse causou uma comoção nacional, foi o Orlando Drummond. O seu peru, a voz de tantos personagens que a garotada resolveu se apaixonar. Ele faleceu dia 21 de julho de 2021, aos 101 anos. Sua estreia na TV brasileira foi em Sangue do Meu Sangue, em 69, mas ele já era uma figura reconhecida no rádio brasileiro. Sua última aparição na TV foi em 2019, para receber uma grande homenagem da Escolinha e do povo brasileiro na TV Globo. 2021 deixou o cinema brasileiro muito triste. Paulo Gustavo, o criador de Minha Mãe, é uma peça e de vários personagens que encantaram o brasileiro, seja na Globo, no Multishow, no cinema, nos teatros. Ele partiu aos 42 anos, em 4 de maio de 2021, e é a terceira vítima da Covid-19 nesse vídeo. Claro, como tantos outros nesse vídeo, ele vai marcar a vida, vai fazer a gente sorrir por muitos anos ainda, já que deixou um imenso legado na TV e na internet. O gaúcho Paulo José Gomes de Souza brilhou na TV, no teatro, no cinema. Foi um daqueles caras que era galã, que era mocinho, que era vilão e que conquistou as pessoas no cinema ou em casa. Sua estreia na TV foi em Véu de Noivo, em 1969, na TV Globo. Fez Tieta, Vida Nova, Araponga, Vamp, O Mapa da Mina. Seu último trabalho na TV foi em Família, novela de 2014, quando fez o Benjamim Machado. Pois é, ele partiu dia 11 de agosto de 2021, aos 84 anos. Tem nessa lista também um grande ator português, já que somos um povo irmão. Pois é, o Rogério Samorá trabalhou aqui na TV Globo em 1993, fazendo uma participação na novela Pedra Sob Pedra. Em Portugal, era considerado um dos maiores atores da terrinha. Faleceu aos 63 anos, dia 15 de dezembro de 2021. Ele sofreu um AVC três meses antes, durante a gravação de uma novela e causou uma verdadeira comoção entre os portugueses. Infelizmente, não resistiu. Nessa lista, a gente traz também Sérgio Mamberti, um dos maiores atores, críticos, diretores. Fez Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura. Foi o mordomo em Vale Tudo. Foi vilão, foi mocinho, foi um cara super querido e um cara descolado na TV brasileira. Mamberti também era politizado. Era um dos fundadores do PT. Faleceu em 3 de setembro de 2021, aos 82 anos de falência múltipla dos órgãos. E a gente vai lembrar desse sorriso legal por muito tempo ainda. Tem muita novela que ele fez que a gente não vai esquecer. Como falar do seu Tarciso, o maior galã da história da TV brasileira. Será que eu falo de Irmãos Coragem? Será que eu falo de Roda de Fogo? Será que eu falo do Beijo do Vampiro? Novelas distantes por décadas, mas que encantaram o povo brasileiro. Ele sozinho, como galã? Ele ao lado de sua amada, Glória Menezes? Ou ele simplesmente com esse sorrisão maravilhoso? Tarcísio Meira partiu aos 85 anos em 12 de agosto de 2021. Vítima da Covid-19. Mas vai morar sempre em nossos corações. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Manda sua mensagem. Quer ouvir a trilha sonora desse vídeo? Primeiro, o link na descrição. Segue a gente nas redes sociais. Arroba, bloco social. Tchau, tchau.